Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Camila Oliveira e estamos para mais um dia de aula. Antes de começar a nossa aula, irei fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra e estou usando uma blusa bege, uma calça azul e um tênis branco e um turbante vermelho com detalhes em amarelo na minha cabeça. E fazer também a descrição da Dandara. A Dandara é uma boneca negra que nos auxilia aqui no dia a dia, nas nossas aulas. Vocês já devem conhecer, mas quem não conhece, irei fazer também a descrição da Dandara. Ela está usando uma blusa branca, uma bermuda jeans, um tênis branco com detalhes verdes e um laço laranja em seu cabelo. Bora começar a aula de hoje? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre brincadeiras e regiões do Brasil. E iremos bater um papo bem divertido. Vou colocar na tela para vocês. Brincando pelo Brasil é o tema da nossa aula de hoje. Você conhece as regiões do Brasil? Você sabe quantas regiões o Brasil possui? Não? Ah, tá bom, Dandara. A Dandara falou que ela nem sabe. Ela falou que já viu o mapa na televisão. É. Na hora da menina do tempo, que aparece a temperatura do dia seguinte, aparece aquele mapa do Brasil. Mas você sabia que o Brasil é dividido em cinco regiões? Hoje iremos falar um pouquinho de cada uma e eu irei apresentar para você uma brincadeira para vocês, uma brincadeira de cada região, típica de cada região do país. Então, eu vou colocar primeiro na tela para vocês o mapa do nosso país. E, ó, tá vendo esse mapa todo colorido? Amarelo, verde, vermelho, azul, roxo. Essas são as cores que identificam as regiões do nosso país. A primeira, que é amarelo, que aparece na tela para vocês, é a região norte. A segunda, a região nordeste. Em verde. Em vermelho, região centro-oeste. E o roxo, né, ou um azul mais escuro, depende de como vai aparecer para vocês na tela, é a região sudeste. E esse azul, bem claro, é a região sul. São cinco regiões. Região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Ó, já apresentei o mapa. Nossa, professora, é muito grande. É, o Brasil, ele é enorme. E, provavelmente, vocês irão, ah, falar assim, tia, eu já conheço essa brincadeira. Eu já vi essa brincadeira, mas não é bem assim, é diferente. Aqui na minha casa, eu brinco dessa forma. Minha avó me ensinou de outra. É devido a essa variedade do nosso país. Muitos de vocês, às vezes, possuem pais, avós, que vieram de uma outra região. E moram com vocês. Então, provavelmente, vocês irão identificar algumas diferenças ou pontos em comum nessas brincadeiras. A primeira brincadeira que eu trago para vocês no dia de hoje é a brincadeira buraco, que vem da região norte. Todas essas informações sobre brincadeiras e regiões, eu resgatei de um site, Mapa do Brincar. E lá tem várias brincadeiras do país inteiro. Eu vou colocar na tela para vocês a região norte. Coloquei isso, região norte. Estados. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. São sete estados. A primeira brincadeira a colocar na tela para vocês é chamada de buraco. Você precisa de caroços de tucumã. Tia, o que é isso? Eu vou mostrar a foto para vocês. Vou ler primeiro para vocês. Brincadeira, buraco. Participantes. É uma atividade coletiva. Não necessariamente precisa ter uma criança. Não precisa de uma criança. Precisa de várias. Três, quatro, cinco, seis. Bastante. Material. Caroços de tucumã. Um. Os participantes terão que fazer três buracos no chão de terra. Cada buraco tem que ser feito a uma distância de três passos um do outro. Cada participante terá que dar três passos para longe do buraco. E a brincadeira se iniciará quando todos os participantes iniciam o jogo, né? O caroço no primeiro buraco. Aí a brincadeira começou. Aí é só correr. Se todos acertarem o caroço no buraco na mesma jogada, partem para o segundo buraco com as mesmas regras. Quem chegar primeiro no terceiro buraco, vence a partida. Essa brincadeira... Ah! Sabe o que a Dandora está falando? Que parece muito... Ela falou aqui comigo. Parece muito com a bola de gude, que a gente tem que acertar uma outra bola. Só que no jogo do buraco, a gente acerta os buracos que são feitos no chão. E você acerta com o caroço do Tucumã. Essa brincadeira, no site do Mapa do Brincar, vinha falando que era originária, né? A região onde ela foi registrada é Oriximiná, no Pará. E lá as crianças pegam esse caroço que é de uma palmeira, muito comum da região, e utilizam como se fosse a bolinha de gude para acertar em cada buraco. Eu trouxe algumas imagens para vocês, das crianças brincando. E essa na foto é o caroço dessa palmeira, que é utilizada nas brincadeiras. Olha que legal! Todo mundo brincando. E é uma forma de aproveitar alguns objetos e materiais já da região, né? Da redondeza, de onde você vive. Gostaram dessa brincadeira? Acharam interessante? Dá para tentar reproduzir qualquer coisa. Depois você volta lá na tela das regras, lê direito junto com o seu responsável, com quem mora com você, e você pode brincar no seu quintal. Pode pegar carocinho de coco, ou fazer mesmo com a sua bola de gude. A próxima brincadeira, a gente vai viajar para uma outra região. A região da vez vai ser, qual será? Você já sabe, Dandara, qual será a próxima região? Ainda não, vou colocar na tela. A próxima brincadeira vem da região Nordeste. Os estados, são nove estados da região Nordeste. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. E, pessoal, a brincadeira que eu trouxe da região Nordeste, é uma brincadeira que ela utiliza a música. Uma música, necessário o uso da música. Diferente da primeira brincadeira, que era chamada Buraco, não precisava ficar cantando. Nessa brincadeira, é necessário cantar. É tipo uma parlenda, que é cantada durante a brincadeira. Vou colocar na tela o nome para vocês. Lagarta Pintada. É uma atividade coletiva que pode ser feita em roda com amigos, né? Você pode pegar um grupão de amigos, cinco, seis, dez amigos, todo mundo sentar numa roda e fazer essa brincadeira. Vou ler para vocês como que funciona essa brincadeira, como jogar. As crianças formam uma roda e colocam as mãos para frente. Uma delas vai tocando as mãos das outras, uma de cada vez em quando todos cantam a música. Abaixo, eu vou ler a música para vocês daqui a pouco. A última criança que teve a mão tocada deve colocá-la na orelha da pessoa que está ao lado. A brincadeira acaba quando todas as crianças estão segurando as orelhas dos colegas ao lado. Isso, pessoal, é uma brincadeira. Eu vou ler para vocês a música, para vocês poderem conhecer. Lagarta Pintada, quem te pintou foi uma bruxa que aqui passou. No tempo de areia fazia poeira, tira essa lagarta da tua orelha. A brincadeira é coletiva, precisa de vários amigos. Você monta a roda, todo mundo coloca a mão assim e vamos cantando a cantiga. Bate, bate, bate. Aí naquele trecho tem que ficar atento. No tempo de areia fazia poeira, tira essa lagarta da tua orelha. A pessoa em quem eu bati a mão vai ter que puxar a orelha do amigo do lado. Vai ter que segurar a orelha do amigo do lado. E aí a roda continua. E quem a mão bate, puxa a orelha do amigo do lado. Aí você vai segurando. E no final a brincadeira só acaba quando todo mundo está segurando a orelha do outro. É muito divertido. Essa é uma brincadeira que eu aprendi com o meu avô já há muito tempo. E como eu falei que ela era da região Nordeste, ele também era do Nordeste. Ele morava na Bahia. Provavelmente, se vocês forem pesquisar na internet, vocês irão conhecer algumas variações dessa mesma música. Porque em cada região, canta, tira uma palavrinha ou acrescenta uma outra. Mas essa brincadeira, ela é originária, né? Aqui no território, segundo o mapa do brincar, da região Nordeste. Então vocês irão ver várias variações. Mas é muito interessante, porque em roda, imagina todo mundo segurando a orelha do outro. É muito divertida. Vamos continuar para qual região nós iremos viajar agora? Direto na tela para vocês. A região Centro-Oeste, ela é formada por três estados. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Mais o Distrito Federal. A brincadeira que eu trouxe para vocês da região Centro-Oeste, é a brincadeira conhecida como Corrida do Saci. Vou colocar na tela para vocês. Corrida do Saci. Participante, é uma atividade coletiva. Também pode brincar todo mundo. Chama os colegas para brincar. Material, nenhum tipo de material é utilizado nessa brincadeira. Como jogar? A brincadeira possui uma origem indígena. é da tribo Calapalo, na região do Xingu. Essa tribo, ela como que se faz para brincar? Para brincar, primeiro marque um limite no chão da largada e o outro de chegada. Os participantes deverão ficar atrás da linha de largada e deverão chegar até a linha de chegada correndo, mas com um pé só. Igual ao Saci. Ganha quem ultrapassar a linha de chegada primeiro. Então, é uma linha. Você vai marcar o início e o fim da brincadeira. A linha de chegada e a de partida. Só que, ah, eu posso ir trocando o pé? Não. Tem que ir com o pé só até o final. Então, bota um trajeto um pouco distante, né? Também tem que dar um cansaço. E você vai pulando num pé só. Tia, eu posso ir trocando? Não pode trocar. Tem um pessoal que às vezes fica com a perna cansada e troca. Se trocar, perde. Então, é uma corrida, é uma competição para ver quem chega primeiro. É muito divertido. Eu trouxe uma imagem do pessoal brincando lá na região centro-oeste, perto do Xingu, né? Do Parque do Xingu. Etnia Calapalo. Conhecida também como Reinê Cuputsu, que é o nome da brincadeira. Também é conhecida com esse nome. Gostaram? Acharam divertido? Ó, já falamos da região nordeste, né? Com a lagarta pintada. Falamos da região norte, com a brincadeira buraco. E também falamos da brincadeira corrida do saci da região centro-oeste. Agora, iremos viajar para a região sul do nosso país. Vou colocar na tela para vocês. Região sul, os estados. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A brincadeira é carne crua. Conhece de ouvir esse nome? Colocar aí na tela. Carne crua. Participante, atividade também coletiva. Dá para brincar com muitos amigos. Material, não é necessário nenhum tipo de material para brincar. Ou, e... Acho que eu coloquei errado. Está faltando aí bola. Obrigado, Dandara. Esqueci de escrever do lado do material. Bó-la. Uma pessoa, como que joga? Uma pessoa começa jogando a bola em alguém. Se acertar, o jogador que levou a bolada vira repolho e se abaixa. Se não acertar, o adversário pode pegar a bola e tentar acertá-lo de volta. Quem vira repolho pode tentar acertar os outros com a bola ou mesmo pegar nas pernas dos outros com as mãos. O objetivo do jogo é acertar mais pessoas. Ganha quem ficar por último. Como assim quem ficar por último? Essa brincadeira é o seguinte. Estou com a bola, né? Quem está com a bola vai tentar acertar. Conforme eu vou tentando acertar alguém, em quem a bola bater, se bater em você, você tem que abaixar. Ou seja, você vira o quê? Repolho. Virou. Ah, agora eu fico ali embaixo abaixado quietinho? Não. Você que virou repolho, você pode tentar, se a bola cai perto de você, você pode tentar pegar e jogar em outras pessoas para transformá-las em repolho. É uma brincadeira típica do sul e lembra muito a nossa brincadeira que talvez vocês já conheçam. A queimada, que a gente tenta queimar alguém jogando a bola e quem encostar está fora do jogo. Só que na brincadeira carne crua, quem encostar na bola vira repolho e continua jogando. Olha que diferença, né? São brincadeiras em regiões diferentes do nosso país, mas que lembram muito outras brincadeiras da nossa região. Por exemplo, a carne crua lembra um pouco da queimada. Mesmo que a gente não divida o espaço, mas esse ato de pegar a bola, jogar em alguém, lembra um pouco, vou te queimar. Então, na carne crua é esse movimento. Você bate a bola em alguém, quem for acertado tem que abaixar, vira repolho. É assim que funciona. Gostaram? E agora chegamos na região sudeste. Vou colocar na tela para vocês. A região sudeste é formada pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Olha, chegamos agora na nossa região, ó. Famoso aí, Rio de Janeiro. E a brincadeira que eu trouxe para falar sobre a região sudeste é uma que vocês já conhecem muito bem. Vocês devem conhecer muito bem. Nem coloquei como jogar, porque eu vou tentar explicar aqui para vocês. É a brincadeira bafo-bafo. Coloquei aí na tela. A bafo-bafo é uma brincadeira que necessita de jogos, precisa de algumas cartas. Ou qualquer tipo de cartas ou figurinhas. É uma atividade que pode ser feita também em grupo, assim como as outras que eu disse anteriormente. E é necessário algumas cartas. Ah, professora, eu não tenho carta. Ó, vou dar um segredo para vocês. Eu trouxe algumas cartinhas. E eu não tenho carta em casa. Pega um papel, ó, você pode cortar no meio, ó, dividir. Fazer algumas cartinhas, que nem sempre a gente tem carta, né? Carta perde, some. Ó, corta o papel. Cortei. Agora o lance é tentar virar. Olha, eu estou treinando, mas eu prometo que eu ainda não estou conseguindo, não sei o que fazer direito. Você coloca a cartinha no chão, na rodinha com seus amigos. Bota uma mão sobre a outra e bate. A graça desse jogo é você... Ih, consegui, consegui virar. Primeira vez. Vou tentar de novo, ver se vai dar sorte. Você tem que fazer, né? Os meus alunos me falam que tem que deixar a mão um pouquinho, assim, fechada para conseguir fazer o vácuo. Ó, vou tentar fazer de novo, hein? Ih, dessa vez não foi. Eu tenho que treinar muito. Isso acontece uma vez ou outra. Então, a brincadeira consiste em você conseguir virar várias cartas e, de repente, quando você consegue virar, a carta fica para você. Depende das regras que você e o grupo de amigos que você tem, que estão participando naquele momento do jogo, estabeleceram. Porque, talvez, pode ser, ó, virou a carta, tenta de novo. Não vai levar. Mas tem algum jogo que o pessoal fala, iti, esse jogo é a Vera. Quando virou a carta, ó, perdeu, não tem mais. Então, essa é uma brincadeira muito comum nas escolas, né? Lembra na hora do recreio que a gente ficava ali? Vira, bate. Eu tento, ó, virei uma vez aqui na aula, mas, deixa eu ver, quase. Então, é uma técnica. Não sei como vocês conseguem fazer isso. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre várias brincadeiras. Desde a região norte à região sul do nosso país. Pode ter alguma variação? Pode. Algumas utilizam bolas. Outras não utilizam bolas. Uma utiliza caroço de uma palmeira, né? O caroço de Tucumã, que era o buraco. Tem uma brincadeira que utiliza. Tem mais uma brincadeira que utiliza. Obrigada, Dandara. Ela falou, ó, você corra no topo, meia uma palavra. Tem mais uma brincadeira que é lagarta pintada, que precisa de uma musiquinha. E assim, o mais importante é se divertir. E você? Tem alguma brincadeira que você gosta, que tem a ver? Tem algum ponto em comum com a brincadeira da aula de hoje? Ou algo diferente? Me conta aí. Calma, pessoal, calma. Senão não vai dar tempo da aula acabar. Eles estão falando um monte de brincadeiras, Dandara. Então, essas brincadeiras, o mais importante é se divertir. O importante é você parar, se divertir com quem mora com você. Poder parar um tempinho e brincar é o mais importante. Então, na aula de hoje, a gente conheceu vários tipos de brincadeiras e eu espero que você possa brincar na casa de vocês. Mas antes, tem o desafio do dia. Desafio do dia. Faça um desenho da sua brincadeira favorita. Então, separa um tempinho, desenhe numa folha a sua brincadeira favorita. A brincadeira que você mais gosta de brincar na sua casa com quem mora com você. Tá bom? Atividades como essa, não se esqueçam. Você encontra no material Rio Educa e no aplicativo Rio Educa em Casa. Um beijão pra vocês e até a próxima aula, pessoal!